Limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu Eu Superior que feche minha aura e estabeleça um canal crítico para os propósitos de minha cura, para que só as energias críticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora, apelo ao ciclo de segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crítica e que exista atualmente dentro deste campo. Agora, apelo aos mestres ascensionados e a nossos assistentes críticos para que removam e absorvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, declare agora o seu nome completo. Nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos ou contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localização. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações, as que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isso inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como o Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente. E assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mas ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto em agora, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Eu Superior para que façam mudanças em minha vida, para acomodar essa nova dedicação e peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus, ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenho estado. Experiências das quais tenho participado e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim. Qualquer coisa que se mantém entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Sanger Mãe, para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo, por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos nós estamos agora elevados a nossos seres críticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos, implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em meu estado purificado. Uma vez que as energias regressaram a mim, eu peço que esses canais, através dos quais se drenava minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço, Senhor Metatron, que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio de Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra e assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. E assim seja, eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensionados, ao Comando Ashtar, Xerã, aos Anjos e Arcanjos e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua de meu ser. Selá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Kodosh, Kodosh, Adonai, Tsebayot.